Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, como você pode transformar sua saúde, sua vida, evitar doenças e de fato viver mais e melhor. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre um pouco mais dos exames que eu fiz, do meu check-up geral que eu fiz, dessa minha experiência que eu tive, que eu comentei e queria fazer e que em novembro eu fiz um check-up geral dos meus exames e com uma experiência que nos quatro meses anteriores eu jaquei na dieta, eu comi excesso de produtos industrializados, refinados, inflamatórios, ganhei peso, engordei, para de fato ter essa experiência e trazer aqui o meu pior parecer, os meus piores parâmetros de exames, mas que claro, no geral deu bom, porque meu estilo de vida nos últimos dois anos era um estilo de vida saudável, mas enfim, trazendo essa experiência para poder compartilhar conteúdo com vocês e poder de fato derrubar mitos da nutrição com estudos científicos, com conhecimento científico e poder ajudar vocês com dicas práticas para melhorar não só os exames em si, não só o número de um papel, mas melhorar de fato a clínica, melhorar o seu dia a dia, a sua disposição, diminuir o seu risco de infarto, de cânceres e assim por diante. E nesse vídeo eu estarei dando continuidade, já que eu fiz recentemente o vídeo sobre o meu perfil lipídico, meus exames de colesterol total e frações e teoricamente eu não estou com risco cardíaco e enfim, meu colesterol deu alto, deu acima de 200, que é os níveis normais, só que como eu disse naquele vídeo, você tem que avaliar num contexto, você não pode pegar o valor isolado de colesterol total, de LDL, que é o colesterol ruim e falar que a pessoa tem risco cardíaco, receitar estatina e se vocês não viram, para eu não ficar repetindo o que eu disse naquele vídeo, vou deixar o card aqui em cima e aí no final do vídeo vocês podem ir lá ver e tirar as dúvidas também. Mas nesse vídeo eu estarei comentando sobre outros exames que talvez não sejam comumente chamados, muitas das pessoas talvez nunca ouviram falar e que na verdade eles têm um poder preditivo de demonstrar risco cardíaco muito mais fidedigno do que o próprio colesterol. Ou seja, se a pessoa tem o colesterol de fato desregulado e a pessoa tem um desses exames desregulado, esses exames ela tem muito mais risco cardíaco do que com o colesterol teoricamente desregulado, já que o colesterol é uma molécula essencial, como eu mostrei naquele vídeo, com vários benefícios e produzido naturalmente aí a 80, 90% pelo nosso corpo, então claro que ele tem suas necessidades. Mas enfim, aí eu comentei também que para avaliar o metabolismo do colesterol não é só o perfil lipídico, não é só o colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. Tem outros exames que são muito mais importantes no geral e que também fazem parte e que na verdade se você tiver que escolher entre um e outro para avaliar risco cardíaco, você tem que pegar um desses, que é a lipoproteína A, que é APOA1 e APOB, o APCR ultrassensível também, também tem homocisteína, ferritina, que enfim, demonstram outros quesitos e risco também cardiovascular, só que não é o foco aqui porque eu estarei comentando aqueles que são diretamente relacionados com o colesterol. Mas enfim, a proteína serreativa, ela é um marcador de processos inflamatórios no nosso corpo e aí quanto mais alto, sinaliza que a pessoa está mais inflamada, com mais inflamação crônica e aquela inflamação silenciosa, que geralmente não dá sinais, não dá sintomas, mas enfim, quanto mais alto, pior. E aí como vocês podem ver, tem um estudo aí, realmente uma meta-análise, que é o maior grau de evidência científica e mostrando aí o fator preditivo de risco cardiovascular e causa de mortalidade em todos os tipos para diabetes tipo 2 também. Enfim, mostrando que realmente a proteína serreativa é um excelente marcador de risco de processos inflamatórios e consequentemente de risco cardiovascular, diabetes e assim por diante. E aí como eu cheguei a dizer no outro vídeo, a extrema maioria das pessoas, mais de 50% pelo menos, das pessoas que infartam, tem o colesterol normal. Se o colesterol de fato fosse o vilão, essas pessoas seriam um grupo de pessoas que teriam menor incidência de doenças cardíacas. E aí como vocês podem ver nessa notícia aí, a maior parte dos infartados tem de fato colesterol normal. Então é por isso que estudando com os maiores professores, pesquisadores, enfim, lendo os maiores estudos do maior grau de evidência científica, não estudos associativos, estudos in vitro, que são os estudos que são propagados aí pela mídia, infelizmente elas não propagam os estudos randomizados, que é aqueles que você separa um grupo, faz uma intervenção e compara com um grupo placebo para ver o que realmente é benéfico ou prejudicial. Enfim, as meta-análises, que são o maior grau de evidência científica, e elas não propagam esse tipo de estudo. Então é por isso que você tem que avaliar num contexto. E aí, independente dos valores isolados de colesterol, vocês puderam ver no último vídeo que apesar do meu colesterol ter dado alto, acima de 200, eu estou no geral com risco cardíaco de moderado a baixo. Enquanto algumas pessoas com colesterol de 150, 170, tem muito mais risco cardiovascular. Isso porque depende desses exames que eu mencionei, proteína C-reativa, lipoproteína A, apolipoproteína A, que é a POA, e a POB. E aí eu vou mostrar no exame para vocês, mas eu vou mostrar hoje o de lipoproteína A, a POA1 e a POB. O de PCR ultrassensível, que eu vou deixar junto com o dia que eu for fazer sobre os exames inflamatórios, que é a homocisteína, a ferritina, entre outros. Mas, para você ver aí, como você pode ver, a minha lipoproteína A, ela deu 30, e o valor de referência é até 30. Então, está normal, não está acima, acima estaria péssimo. Só que o ideal de lipoproteína A é abaixo de 15, abaixo de 10, quanto mais baixo, menor. Já que a lipoproteína A é um dos marcadores que vão inflamar o colesterol e oxidar ele. E o problema não é o colesterol total ou o LDL alto, o problema é se for do LDL oxidado. E a lipoproteína que vai mostrar isso, um dos exames que mostram isso, né? Para vocês terem certeza disso que eu estou falando, tem um estudo aqui, como vocês podem ver, mostrando que no LDL existem 11 subtipos de LDL. E para quem não sabe, desses 11, 9 são bons e apenas 2 são ruins. Então, voltando aqui para mim, você pode perceber que você pode ter o LDL alto do LDL que não é o LDL oxidado, do LDL que fazem parte dos 9 subtipos bons, e aí a pessoa vai lá e toma estatina porque o médico receitou, só que na verdade vai estar piorando a saúde dela, já que não é do LDL inflamado, do LDL oxidado. E aí, outro exame importante também são as apolipoproteínas, que é diferente de lipoproteína. E aí tem a APOA1 e APOB. APOA1, quanto mais alto, melhor. APOA1, quanto mais baixo, menor. APOA1 é aquela lipoproteína que vai se ligar ao HDL, ou seja, quanto mais APOA1, significa que mais HDL, você tem HDL de qualidade. E quanto mais APOB, significa que independente dos valores do LDL, claro que geralmente é quanto mais, né? Mas significa que é o LDL oxidado, aquele LDL que vai se agregar às placas. E aí, outro exame importantíssimo para isso é o fibrinogênio. O fibrinogênio, quanto mais alto, ele aumenta o seu risco cardíaco. E aí, como vocês podem ver no meu exame, ele vai de 200 a 400, só que o ideal dele é que esteja abaixo de 300. E como vocês podem ver, o meu deu 390, perto do limite máximo. Ou seja, se eu for analisar isoladamente esse exame, vocês vão ver que eu estou com risco cardíaco aumentado, já que o ideal é abaixo de 300. Só que, vamos considerar aquele mesmo panorama que eu já falei em alguns vídeos. Nos últimos 4 meses do exame, eu jaquei seguidamente com o meu excesso de industrializados, processos inflamatórios em excesso e assim por diante. Então, provavelmente, o meu risco cardíaco no longo prazo, ele é bem mais baixo. Muito provavelmente, meu fibrinogênio, se eu não tivesse feito isso, estaria abaixo de 300. Então, mostrando aí que realmente, se você jacar, seguidamente pode alterar. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei que foi uma experiência feita ali no curto prazo. E daqui em diante, o meu foco é realmente desenvolver minha saúde cada dia mais. E claro, melhorando cada um dos marcadores. Os normais deixando ideais, os péssimos deixando normais e depois ideais. E aí, se você for ver, a minha APO A1, ela deu excelente. Já que o ideal é pelo menos acima de 145. E a minha deu 200 e pouco. Só que a minha APO B, ela deu normal. Ela não deu nem excelente, né? Que seria abaixo de 100, mas deu bem próximo, de 110. Só que ela não deu alta também, então ela tá normal. A lipoproteína A, eu considerei péssimo, porque tá já do limite máximo pra fora, né? Saindo praticamente. E o meu fibrinogênio também deu péssimo, já que o ideal era abaixo de 300. E aí, assim como acontece no colesterol e suas frações, que tem as relações lá, como triglicerídeos e HDL, por exemplo, pra saber a qualidade do colesterol, se ele é o LDL oxidado ou não, se é o que vai desenvolver maior risco cardíaco ou não. Nas apolipoproteínas também tem. E aí tem a relação de APO B por APO A1. Ou seja, APO B é mais aterogênica, é aquela que vai realmente desenvolver oxidação, que vai desenvolver risco cardíaco. E APO A1 é aquela como se fosse o colesterol HDL, o colesterol bom, que é a menos aterogênica, aquela que vai ser de menos risco cardíaco. E aí, enfim, pra não ficar muito longo esse vídeo, eu estarei comentando sobre cada uma das relações. Se você quer, de fato, ter uma saúde top, diferenciada no que tange a risco cardíaco, eu farei esse outro vídeo dessas relações, porque, como dito, se você acompanhou o vídeo anterior e esse, não os valores isolados, claro que ele tem os seus valores normais, seus valores ideais, mas, no geral, a pessoa pode estar normal, só que fazendo as relações, ela pode estar péssima, pode estar com alto risco cardiovascular. Então, essas relações, essas contas básicas que qualquer pessoa pode fazer, é uma conta básica de divisão, um dividindo pelo outro. E aí, dependendo do valor, ela vai saber se ela está com alto risco cardiovascular, com médio ou com baixo risco cardíaco. E acontece que, com certeza, o seu médico nunca te explicou sobre isso, infelizmente, porque não é problema deles, né? A medicina convencional não ensina isso nas faculdades. E aí, ou estuda por fora, com os maiores pesquisadores, autoridades mundiais e direto dos estudos, ou, senão, vai ficar a deriva aí de ficar receitando estatina para aí 80, 90% das situações que não tem nenhuma necessidade. Mas, enfim, está aí mais um grupo de exames, esses que talvez você nunca tenha ouvido falar, sobre a polipoproteína A, a POB, enfim, a hipoproteína A e fibrinogênio, mas que são aí muito mais preditivos, como vocês viram, com muito mais poder de predição, né? Mais fidedignos para risco cardíaco do que o próprio colesterol de forma isolada, sem ser avaliado num contexto, né? Mostra aí se a pessoa tem mais risco de criar placas heterogênicas ou não. E se isso fez diferença para você, se você vai fazer esses exames, ou se através desse vídeo do outro você viu, se pelo seu colesterol, no geral, analisando em contexto, se está bom, se não. Minha mãe mesmo é um exemplo. Lá no passado, o médico queria receitar estatina para ela. Eu peguei os valores dela, fiz essas contas, vi que não tinha necessidade. Para confirmar, peguei os valores, joguei na calculadora oficial de risco cardiovascular. Você pode digitar no Google, você mesmo pode fazer e brincar com seus valores aí de exames e ver se você tem risco baixo, médio ou alto. E aí do médio deve ser considerado o uso de estatinas e de alto em diante, aí sim, realmente o uso de estatinas. Mas a maioria dos casos é risco baixo e os médicos receitam estatinas só porque o colesterol total deu mais de 200. Na minha mãe era 264. Joguei os valores na calculadora oficial de risco cardíaco e não, ela não precisava fazer por causa do valor de HDL, por causa de outros fatores lá que lá pedem, né? Então, basicamente é isso. Com certeza esse conhecimento, se você colocar em prática, é claro que é um conhecimento conceitual, mas que se você melhorar a sua alimentação, praticar atividade física, isso contribui para aumentar o HDL e não necessariamente para diminuir o LDL, mas para melhorar os subtipos bons e para diminuir os subtipos ruins, consequentemente melhorando a IAPOA1, IAPOB, o fibrinogênio, a lipoproteína, tudo em conjunto melhorando para que você desenvolva um risco cardíaco muito mais baixo e assim possa realmente evitar a causa de doenças que mais matam no mundo, ok? E se isso fez diferença para você, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos para saber realmente, além disso, quais são os suplementos, que eu estarei fazendo um vídeo de quais suplementos são principais para melhorar o risco cardíaco e vários outros vídeos também muito interessantes para você colocar em prática e de fato transformar a sua saúde, viver mais e viver melhor. E se você gostou, dê seu like. Se não gostou, dê seu like. Comenta o que você não gostou para poder sempre estar melhorando, beleza? Compartilha com seus amigos, seus familiares, porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar desses exames e quando ouviu, provavelmente não teve uma explicação dessa. Então o meu objetivo aqui é contribuir realmente com o máximo de pessoas possíveis para que todos transformem sua saúde, vivam mais e vivam melhor. Sucesso, uma saúde e excelência para você e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho